E ela é minha flor, pela vida inteira que ela sente seu calor E ela é minha flor, pela vida inteira que ela sente seu calor E eu não fico mais um dia sem viver, sem só o sol te acalmar, sem só o vento te dizer Que traz um pouco de amor, traz um pouco de amor, traz um pouco de amor Minha princesa, minha nobreza, eu quero estar sempre ao seu lado e comemorar todos os fatos Que me inobrece, nunca me entristece, você que me aquece, espero que nunca se esqueça Não fico mais um dia sem te ver, sem só o sol te acalmar, sem só o vento te dizer Que traz um pouco de amor, traz um pouco de amor